E aí, bateu aquela vontade de comer um docinho? Ou você está sem ideia do que fazer para o lanche da tarde? Eu tenho uma sugestão muito legal, muito rápida e com apenas três ingredientes. Vamos untar essa forminha aqui. Essa aqui é uma forminha daquelas de pão de queijo. Nós temos aqui massa de pastel. Você pode fazer caseira ou pode simplesmente pegar esta industrializada. E você vai fazer uma espécie de trouxinha. Põe aqui no meio. Na verdade, essa minha forminha aqui é um pouco pequena, mas vai ficar bem bonito. Assim. Em cada orifício, você vai pôr uma massa de pastel. Para fazer uma trouxinha. Tchau. 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 Você pode rechear como você quiser. Como eu quero zelar pela praticidade em essa receita, eu vou usar uma caixa de leite condensado. E eu vou pôr aqui. Você põe o quanto você quer, certo? Esse vai ser o nosso recheio. Para dar uma quebradinha no doce, eu vou pôr um pouco de coco ralado. Ó. Levamos agora ao forno, dá aproximadamente uns 20 minutos. Enquanto a nossa receita está santo, não esqueça de deixar ali o teu joinha e o teu comentário. Certo, gente? Isso nos ajuda, nos fortalece e nos incentiva a cada vez trazer mais e mais receitinhos como esta. Gente, eu cortei essa. Olha como fica dentro, recheadinha. E aqui estão elas assadas após 20 minutinhos. Se você quer menos trocante, você deixa menos tempo. Mas eu acho assim perfeita. Bem trocante. E o leite condensado, olha, ele fica consistente. Quase como um doce de leite, ó. Com o coco fica maravilhoso. Pode fazer que é sucesso garantido. Fora é trocante. E dentro é cheio. Gostou da receita? Eu falei que era boa, né? Que era super fácil e deliciosa. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo no teu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.